O famoso biólogo evolucionista e ateu militante Richard Dawkins, em uma de suas entrevistas, afirmou que não há nada de errado em uma pessoa comer a carne de seus parentes mortos, embora deva haver acordo prévio. Vamos descartar moralidade e preconceito por um momento e olhar para este problema exclusivamente de um ponto de vista científico. O conselho de Dawkins é realmente seguro? Ou seguir sua filosofia nos ameaçaria com doenças mortais que não podem ser curadas, mesmo em um futuro previsível? Para começar, vamos para a Papua Nova Guiné. Quando os primeiros cientistas, na década de 1950, chegaram a um lugar tão remoto, eles descobriram que algo estranho estava acontecendo com a população local, entre uma tribo chamada Foren, com uma população de 12 mil pessoas, cerca de 300 habitantes morriam anualmente por razões desconhecidas e miseriosas. Mas os sintomas eram os mesmos para todos. No início, houve problemas para andar. As pessoas perderam controle sobre seus membros. Os pacientes não podiam se levantar do chão, não podiam comer por conta própria, controlar suas funções corporais, nem suas próprias emoções. Como resultado, todos os que ficaram doentes morreram mais tarde. A imprensa chamou de doença do riso, e os moradores deram o nome de curo, que significa tremor. Principalmente mulheres adultas e crianças menores de 8 anos sofriam dessa doença. Por décadas, por décadas, a causa da doença permaneceu desconhecida. Mais tarde, porém, descobriu-se que a coisa toda tinha a ver com uma tradição funerária bizarra. Membros da tribo Foren comeriam seus mortos. Em primeiro lugar, as mulheres fazem isso, porque as crenças locais sugerem que apenas uma mulher pode domar o espírito perigoso que acompanha um homem morto. Além disso, as mulheres às vezes davam pedaços do cérebro humano para seus filhos pequenos. A própria doença foi causada pelas proteínas que constituem cada um de nós. Apenas essas estão longe de ser proteínas comuns. Elas são completamente desprovidas de qualquer portador de informação genética. Isso é, RNA ou DNA. Mas, apesar disso, elas são capazes de aumentar a quantidade de suas próprias partículas no corpo da vítima de uma forma desconhecida para a ciência. Os cientistas chamam essas proteínas de prions. Elas estão no sistema nervoso de todos os mamíferos, incluindo humanos. As moléculas dessa proteína estão torcidas incorretamente. Em sua forma normal, ou alfa, as proteínas não são perigosas. Pelo contrário, ajudam a manter os ciclos diários de atividade e descanso por todo o corpo e também afetam positivamente a transmissão dos impulsos nervosos. Se no momento da formação da proteína houver um prion próximo com uma estrutura diferente de moléculas, então pode-se formar uma perigosa estrutura beta. O corpo não distingue os prions das proteínas comuns, então o sistema imunológico não trava nenhuma luta contra eles. Alguns cientistas acreditam que os prions perigosos aparecem constantemente em nosso corpo, mas são eliminados imediatamente por um processo biológico. Exceções a esse processo levam ao fato de que o crescimento de prions fica fora de controle e então a pessoa estará condenada. As células cerebrais são gradualmente destruídas, causando estragos no resto do corpo. Isso se refere principalmente ao cerebelo, a parte do cérebro responsável pela coordenação. É por isso que o comprometimento da mobilidade aparece como um dos primeiros sintomas. Então, a lesão se espalha por todo o cérebro. Como resultado, ele fica coberto de poros e se transforma em uma esponja. A tribo Fore era uma população bastante isolada. Portanto, devido à degeneração genética, os mecanismos de autolimpeza de células de prions foram interrompidos em um dos residentes locais, o que levou ao surgimento de outra doença de prion, variante Kreutzfeld, doença de Jacob, semelhante em sintomas ao curo. Uma pessoa infectada desenvolveu prions patogênicos e, após a morte, os transmitiu a todas as mulheres e crianças que comeram o cérebro de seu parente morto. Cada nova pessoa infectada é comida da mesma forma após sua morte. Então, o ciclo se repete e a infecção se espalha. Os residentes de Papua Nova Guiné foram finalmente informados do motivo de seu sofrimento. Mas, mesmo depois de acabar com a tradição de comer seus parentes mortos, continuaram a ocorrer casos de doenças fatais. O fato é que o período de incubação da doença do prion pode durar até 27 anos. Todos aqueles que, pelo menos uma vez, consumiram carne humana em Papua Nova Guiné, pelo menos 21 anos depois, começaram a sentir os sintomas do curu. E após os primeiros sintomas, a doença se desenvolve rapidamente e a morte ocorre rapidamente. A última pessoa com a doença de curu foi registrada em 2009. No entanto, como descobrimos mais tarde, a doença do prion pode ser contraída não apenas pela ingestão de carne humana, um bife com sangue, carne mal passada ou crua de animais mamíferos. Tudo isso é uma fonte de prions infecciosos. Nesse caso, uma quantidade de apenas algumas moléculas é o suficiente. Mesmo que você ferva a carne várias vezes, isso não garante a segurança. Afinal, os prions não podem ser mortos. Isso é, é claro, se alguém pode chamar qualquer coisa sem o genoma de vivo. Fervendo, secando, congelando, tratando com álcool e ácidos, radiação ultravioleta e gama, nada pode destruir um prion. Por isso, se um animal for detectado com a doença do prion, ele é destruído junto com todo o equipamento utilizado. No caso de uma pessoa, quase o mesmo. As pessoas, é claro, não são mortas. Mas as máquinas de ressonância magnética em que os pacientes foram examinados são destruídas. Embora o curo não seja mais encontrado, cerca de 300 pessoas morrem anualmente de outras manifestações de doenças por prions nos Estados Unidos. Não há cura. Em muitos outros países, nenhum único caso foi registrado. Mas isso não significa que não haja doença. O fato é que muitos países, como a Rússia, não querem perder dinheiro com a perda de equipamentos. Portanto, se forem encontrados pacientes com prions, eles recebem alguns outros diagnósticos para que não haja necessidade legítima de descartar equipamentos caros. Pode parecer que essa doença apareceu apenas no século XX, mas na verdade é tão antiga quanto o canibalismo. Além disso, Simon Underdown, da Universidade de Oxford Brookes, acredita que os prions acabaram com os Neandertais. Entre os competidores mais próximos do Homo sapiens, a tradição de comer seus parceiros tribais e parentes era muito comum. De acordo com as estimativas de Underdown, se um prion infeccioso se infiltrasse no grupo proposto de Neandertais, consistindo de 15 mil indivíduos, levaria apenas 250 anos para que a dieta canibal causasse a extinção de todo o grupo. Dado que os primeiros sintomas não apareceram imediatamente, os grandes cérebros dos Neandertais não conseguiram estabelecer uma relação casual entre o canibalismo e a doença. No entanto, como aconteceu em 2009, alguns representantes da tribo Fori, que haviam comido mortos recentemente, tinham imunidade à doença Kuru. Foi desenvolvido de forma evolutiva. Os cientistas confirmaram isso implantando genes de resistência em camundongos. Em seguida, infectaram os roedores com todos os tipos de prions. Os animais sobreviveram depois de todas as provações. Mas a maioria das pessoas cuja dieta não inclui seres humanos ainda está muito propensa a estar condenada a uma morte agonizante quando os primeiros sintomas aparecem. Hoje, existe apenas um organismo que pode resistir a essas proteínas assassinas. Está presente no seu sanduíche. Mais precisamente, no fermento utilizado no cozimento do pão para o sanduíche. Você pode até detectar leveduras infectadas com prions a olho nu. Uma vez em uma colônia de levedura, os prions os privam do pigmento vermelho. Como resultado, toda a colônia se torna branca. No entanto, eles não são absolutamente perigosos para as células de levedura. E os prions da levedura também não são capazes de prejudicar uma pessoa. Além disso, ajudam a levedura a se adaptar melhor às condições ambientais em constante mudança. Stanley Prusner é um homem que descobriu os prions e recebeu o prêmio Nobel por isso. Tenho certeza que em um futuro próximo, a humanidade poderá encontrar um remédio eficaz. Mas até aquele momento, há todas as chances de que as doenças por prions se tornem uma nova praga do século XXI. Uma epidemia que extermina populações inteiras. Isso pode acontecer mesmo se não seguirmos o conselho de Dokken sobre comer parentes. Afinal, os prions estão evoluindo e podem em breve encontrar novas maneiras de infectar suas vítimas. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não o tenha feito. Clique no sininho para receber notificações oportunas de novos vídeos interessantes que estão esperando por você. E aí E aí E aí E aí